Olá, muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. A gente continua tratando aqui nas nossas edições de todas as tentativas de implementação e melhoria da legislação que foi feita para ajudar no enfrentamento dos problemas não só de saúde, mas também dos problemas econômicos gerados pela pandemia. As políticas públicas sempre passam por uma avaliação, uma melhoria e é isso que busca, por exemplo, o deputado Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, com um projeto de lei que visa direcionar para os educadores das creches o auxílio emergencial. Por que isso é importante? Porque as creches foram muito atingidas pelas medidas de isolamento, muito mesmo. Se tem uma ideia, na cidade de Curitiba, de onde o deputado fala conosco agora, quatro em cada dez crianças cancelaram as suas matrículas nas creches. Muitos educadores foram mandados embora tão sem renda e aí o projeto de lei 4158 para direcionar o auxílio emergencial para esses trabalhadores. Deputado Luizão Goulart, muito obrigado por aceitar conversar conosco sobre esse tema. Eu agradeço a oportunidade, Linco, de estar mais uma vez falando numa palavra aberta sobre as nossas iniciativas aí, umas para o enfrentamento da pandemia e outras iniciativas para o enfrentamento das consequências da pandemia, principalmente as consequências econômicas, aí de dificuldade nas empresas pequenas, médias, grandes, desemprego, suspensão de contratos de trabalho, enfim. Deputado Luizão Goulart, como eu falei logo no início, é sempre comum os parlamentares tentarem logo na primeira iniciativa corrigirem todos os problemas, enfrentarem todos os desafios, mas nem sempre isso é possível ali. Inclusive, houve muita pressa, uma pressa justificada para a aprovação do auxílio emergencial e não foi possível contemplar todo mundo. E essa categoria é uma categoria que, repito, foi bastante atingida. Com certeza, Linco, porque você veja, tem algumas atividades econômicas que ainda tiveram um fechamento parcial ou um fechamento total, mas por um período curto de tempo. Agora, as escolas, desde a educação infantil até o ensino superior, elas tiveram que fechar totalmente. Então, isso desde o início da pandemia. E a gente não tinha noção de quanto tempo isso iria durar. E então, as escolas particulares, elas foram afetadas muito diretamente. E fechamento total, e daí passam um mês, dois meses, três meses, quatro meses, e aí as escolas não têm rendimento. Quem contratou um serviço para a educação do seu filho foi cancelando os contratos, porque ele estava pagando com dificuldade no período de pandemia por um serviço que efetivamente não está sendo prestado. Com algumas exceções, algumas escolas fizeram aí adaptações na sua forma de atendimento, a distância, mas a grande maioria das escolas estão com dificuldade, estão demitindo, estão fechando. Então, nós temos aí para as escolas particulares, basicamente, duas iniciativas. Uma é permitindo que as escolas particulares possam acessar o financiamento do Proname, que é um programa de financiamento acessível, oferecido pelo governo, e que, através das instituições bancárias, onde o governo aporta 85% dos recursos, e as instituições bancárias, 15%, para facilitar o crédito, essas operações de crédito. E a outra, na outra ponta, são os profissionais dessas escolas particulares, que estão sendo demitidos, e eles precisam do auxílio para poder se manter, e sabem lá até quando que essas escolas vão voltar ao normal. Porque a tendência é que esse custo, se a gente não aportar um pouco de recurso agora para as escolas particulares, para os profissionais dessas escolas, nós vamos ter uma sobrecarga no ensino público, o recurso vai ter que ser gasto de qualquer forma, ou nós vamos precarizar o serviço público, já que o financiamento, o Fundeb, ele está previsto para uma quantidade de alunos, ele não está previsto para uma crescima aí, de uma hora para outra, de 20%, 30%, 50% de alunos na escola pública. Então, nós teríamos um problema do outro lado. Por isso que é tão importante nós darmos uma atenção para essas escolas particulares nesse momento. E o senhor estabelece ali no projeto alguns critérios, tem que ser quem ganha abaixo de dois salários mínimos, que tenha sido dispensado e, principalmente, que não esteja fazendo teletrabalho. Exatamente, porque se a pessoa tiver ou com o contrato suspenso, mas recebendo, quer dizer, a carga horária diminuída, mas está recebendo salário, é evidente que essa pessoa não tem o direito de receber. Ou se estiver fazendo teletrabalho, de alguma forma estão atendendo as crianças, também não teria direito. O auxílio emergencial é justamente para quem não tem fonte de renda nesse momento de pandemia, que seria enquanto durar o decreto de calamidade pública. Perfeito. Bom, o senhor tem uma expectativa positiva em relação a essa matéria entrar na pauta, ser aprovada, porque, afinal de contas, deve haver uma enorme espera por parte desses trabalhadores. Sim, eu tenho expectativa, porque nós estamos votando projetos na Câmara tentando abarcar todos os grupos que estão sendo prejudicados durante a pandemia. E esse é um grupo, claramente, que está prejudicado. Muitos parlamentares estão recebendo pedidos das instituições privadas, estão recebendo pedidos dos profissionais que foram dispensados. Então, eu tenho realmente expectativa de que a gente possa incluir esse item na pauta num acordo com o governo, para que a gente possa votar, aprovar e ser sancionada pelo presidente. E, terminando, quem não recebeu até agora, ficou de fora, por algum motivo, vai receber pelo menos as mesmas parcelas que já foram dadas a outras categorias. Exatamente. A partir do momento que essa pessoa esteja desamparada ou ela perdeu o vínculo empregatício, não teria sentido a gente sobrepor um auxílio emergencial a algum tipo de benefício ou de salário que as pessoas estiverem recebendo. O auxílio emergencial é justamente, já tem essa palavra emergencial, que é justamente para aquelas pessoas que essa é a única fonte de renda para se manter durante a pandemia. Deputado, muito obrigado mais uma vez. Um excelente dia. Um abraço para o senhor e para todos os paranaenses. Eu que agradeço, Lincoln, mais essa oportunidade. Peço perdão aí, desculpa, porque eu não consegui chegar num lugar adequado para dar a entrevista. Tive que improvisar aqui dentro do carro, mesmo na rua, tá? Mas eu fico muito grato por essa oportunidade. A gente sabe como que é a vida de deputado sempre correndo de um lugar para o outro. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.